Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte, travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei E confesso que chorei Em cada amor, em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte, travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partir Naquele dia em que você partiu Ficou vazio o seu lugar Venha dar vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar A sua ausência A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte, travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partir Ficou vazio o seu lugar